As vezes nos erros a gente encontra desculpa O medo se esconde do amor e assume a culpa Desculpa a força do hábito, mas aqui o astral tá baixo Te ver e não poder tocar, lembrar sem poder falar O problema é quem dá a tona sua, você diz a vida continua Amor, eu vou continuar te perturbando Amor, eu sem você não faz parte do plano Não foi ponto final essa briga, tá no meio da história, põe vírgula Então volta da onde parou, não tem como camuflar o amor Não foi ponto final essa briga, tá no meio da história, põe vírgula Então volta da onde parou, não tem como camuflar o amor Porque minha metade só dá certo assim, completa com o que falta de você em mim Porque minha metade só dá certo assim, completa com o que falta de você em mim Te ver e não poder tocar, lembrar sem poder falar O problema é quem dá a tona sua, você diz a vida continua Amor, eu vou continuar te perturbando Amor, eu sem você não faz parte do plano Não foi ponto final essa briga, tá no meio da história, põe vírgula Porque minha metade só dá certo assim, completa com o que falta de você em mim É, 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 é... Amém.